Fala galera, bem-vindos aqui com mais um vídeo, tamo aqui de volta com vocês com mais um Fórmula 1 2019, tamo aqui na segunda temporada na corrida do circuito de Barcelona, né, o grande prêmio da Espanha. Vamos lá que tá marcando como, provavelmente a gente vai, por que que eu sempre começo fazendo besteira? Vamos começar com a corrida, vamos lá. Não vai ficar enrolando muito não, porque a gente tem muito o que fazer depois também. Acho que temos que discutir o... Essa corrida até agora, o campeonato, eu tô ganhando disparado só, é pole, pole, pole e vambora. Talvez como a de Mansell Senna em 91, ou talvez seja uma corrida mais estratégica, nesta pista que não favorece as ultrapassagens. O circuito de Barcelona-Catalunha é um circuito que força os pilotos a darem o máximo de si na pista. Ele é formado por uma impressionante reta principal antes da curva 1, que também oferece uma zona de DRS, o que significa que é um ponto perfeito para ultrapassagens. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Vamos falar sobre Nunes. Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada. Será que consegue manter um bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um grande prêmio em um bom momento. Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação. É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem o fim de semana. Estamos a poucos minutos da largada. Então, vamos dar uma olhada no grid de hoje. Nunes se alinha na pole. E Charles Leclerc larga em segundo. Continuando ao longo do grid, nós temos... Hamilton, Vettel, Valtteri Bottas, Iverstappen, Weber, Sainz, Albon e Kimi Raikkonen, Butler, Pérez, Daniel Ricciardo, Ick Iviat, Norris, Gasly, Antonio Giovinazzi e George Russell. Magnussen e Robert Kubica ocupam o último lugar do grid. Está quase na hora das luzes se apagarem. Cara, como é que o Magnussen conseguiu... Magnussen tinha colocado em nono. Foi para décimo nono. Pode ser difícil conseguir um código nesta corrida. Então, vamos manter o foco em conseguir uma boa pontuação. Ah, pode ser... É, o negócio todo é esse aqui. Como eu fiz um mapa antes de correr, então eu sei exato... Então, a vida útil dos meus pneus aqui está com uma... uma média um pouco mais precisa. Eu vou abrir o máximo que eu puder de vantagem e trocar o pneu. Eu vou tentar manter na quinta volta, apesar de que aqui está a volta eu vou perder bastante aderência para o... Começar a perder bastante aderência no... no... na corrida. Então, vamos deixar a vinte e três. Vamos lá. É... Tentar... Vou tentar fazer sem... fazer... sem... usar o flashback. Vamos lá, gente. Vocês que... chiquei... Estou aqui. Vamos lá. Ui Que lambança que eu fiz agora Tá bom pessoal, vamos confirmar se eu não estourei nada Parece que está tudo bem Vamos lá Eu tenho, como vocês viram ali Eu tenho combustível para 6 voltas A mais, então a gente deve Conseguir conquistar aí Deve conseguir manter Esse ritmo Da mistura rica até o final Agora é Distanciar a galera, né Hamilton pulou para o segundo Leclerc ficou em terceiro, mas Leclerc foi aquele cheguei para lá que eu dei nele O Hamilton, cara, ele bota uma... Ele bota uma... Ele... O gravatar dele Ele meio que... Consegue perseguir a pessoa, né Tipo assim, ele consegue igualar o ritmo em parte, né? Ele tem um ritmo forte. Aí um 27. Beleza. Agora que é a volta mesmo pra valer. Vamos ver como é que vai ser o... Cara, eu vou levar esse pneu até o limite. Vou tentar abrir uma vantagem boa aí, cara. Hamilton problema que Hamilton não me deixa abrir vantagem muito, a vantagem em cima dele. E aí E aí E aí Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar nos médios. Volta 5 ou volta 6? Vamos deixar na volta 6? Olha! Que sujo! Se eu não conseguir desvencilhar ele agora Nessas próximas voltas. Se deixar pra volta 6, eu... Eu volto com antecedência. Eu... 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 Eu mantenho meu plano original de sair na... Na volta 5. E pelo jeito eu não vou conseguir... Tá vendo? Ele... É tipo assim, na... Na reta ele tem mais... Por enquanto ele tá com mais carro do que eu. Só que ele tá conseguindo seguir o meu ritmo em termos de freada, de aceleração. Fora esses erros que eu dou aqui... Que tá acabando com comigo. Tudo bom. 1 1 1 2 1 2 5 Ótimo trabalho, esta é a nova volta mais rápida da corrida. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 14,9 segundos. Então tem que bater a vantagem do grid. Pelo menos em cima dele Porque provavelmente na hora que eu for parar Na próxima volta Ele vai parar junto comigo Mentira, vou parar de uma vez Que eu consigo compensar Que a gente compensa na... Ele vai parar na próxima Eu consigo compensar agora na volta Pronto, sai agora O fim da estratégia de pitstops Leve esses pneus até o fim agora O negócio é a gente conseguir A gente conseguir passar esse pessoal Porque Hamilton para agora O negócio é a gente conseguir A diferença de tempo para o carro de trás é de 4,8 segundos. Vamos botar uns corpos na frente de Mindy e Hamilton. Tá, Magnus tá logo aqui na minha frente, beleza. Ele foi para os boxes, beleza. Em menos... Tá, os próximos que estão aqui são todos que vão na próxima volta. O Nori Gasly... Deve ser o Butler na... Ah lá, é isso mesmo. É ele mesmo. Eu faço a mesma coisa na curva. Ah lá, é isso mesmo. A McLaren e o... Lacing Point. É os três últimos que foram. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20,7 segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 20,7 segundos. Agora é só levar até o final. O Neclerc saiu. Tá, essa segunda temporada, essas primeiras voltas da segunda temporada, cara, não estão muito bem para nenhum deles. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com eles aqui. Eu não preciso forçar mais o carro. Eu preciso manter o ritmo. Pelo que eu vejo, as cores ali estão abertas. Eu vejo se tapem logo atrás. Botas depois. Botas depois. Eu vejo se faz a periça. Quando você sai, você consegue ver tudo isso. Amém. 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 E estamos indo a toda. Ok, o deslaste dos pneus não parece grande por enquanto. Temos muito pneu ainda. Vamos fazer um bom gerenciamento deles. Eu tenho que inventar de pegar a zebra nas curvas. Essa zebra da curva que está... Que tem uma... Que a maior parte das curvas são as que estão... Que elas estão anguladas erradas. Que está fazendo o carro girar para o lado errado da... Que faz o carro girar para o lado errado da pista. Olha essa aqui, está vendo? Ela fica... Tombada para fora, para dentro da curva. Você está aumentando a diferença em relação ao carro de trás em aproximadamente 5 décimos por volta. Um meio segundo a diferença. A cada volta. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Tem combustível para cerca de 5 horas. Coloca com asnecia que o carro girar para ferrar o tempo. Tem tempos que você circular tem compartilha queîne. Perняção um... antes acalas... armos... Perastião... Tchau, tchau. 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 O Vettel ainda subiu no ranking, com essa pontuação. Leclerc não pontuou nada, então ele perdeu duas posições, tanto por Verstappen quanto por Hamilton. O Vettel também subiu duas posições. Raikkonen subiu duas posições. O Ricardo subiu duas, o Sainte subiu uma. Como é que o Sainte subiu uma? A posição da cor... Ele não pontuou, mas... No contexto geral, ele subiu por causa da posição do grid, da chegada dele. Kubik e Russell continuam lá embaixo, cara. Não vão subir nem a pau. Tá doido. Diretor da prova. Vamos lá, incidentes. Diz que na primeira curva, eu e o Leclerc, a gente se estranhou. Verstappen bateu... Se estranhou com botas e na nona, na nona, ele bateu o Leclerc. Na batida de Leclerc, logo depois, ele... Leclerc saiu com falha mecânica. Aí, quer dizer, tipo assim, o Verstappen tentou passar o Leclerc, Leclerc já tava com a falha, né? E... E colidiu com o Leclerc. Peraí, como é que é o negócio aqui? Diretor da prova, deixa eu ver. Tá, é... Kubik botou duro, Russell botou duro, Nori Gasly e Sainz botaram duro. Por isso que ele... E eles ficaram muito mais lentos do que o resto do pessoal. Se tivesse posto logo de cara, assim, no início duro, eles ainda tinham conseguido manter uma... Na hora que o pessoal começou a ir pro... Pro... Trocar pneu, eles tinham ficado bem. O problema é que eles deixaram pra ir pro duro, junto com a troca de todo mundo. Vamos lá, vamos comer... Vamos ver os momentos... Os melhores momentos da corrida. Olha! Aí foi essa hora que eu topei com o Leclerc. Eu não sei, cara. Do nada o carro saiu. Não sei se eu esbarrei errado no... No, no, no... Por isso que eu falo, cara. Esse, 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 meio-fim não, não, não dá pra, pra... Você correr no meio-fim, tá vendo? Com essa guia. Tá, eu já tinha voltado da troca de pneu. Vai pra lá, joga pra cá, e eu vou pra fora de novo. Tá, esse era o... Acho que era o Magnussen que tava entrando no... Não. Aí foi quando eu voltei pra pole. Não foi? Não, eu tava em... Aí eu fui pra quarta posição. É isso mesmo. Foi quando o Magnussen foi que a gente... Que ficou o Norris. Ó, de novo, chega pra lá. Tá, tá? Mas, meu... Aí... Aí só tinha nós quatro no... 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 Na ponta aqui. Tá, muito... Aí, vamos seguir. Um ótimo dia. Qual é a sua opinião? Você tem algo a dizer sobre as colisões? Houve algum contato entre você e seu rival? O que aconteceu ali? Cara, essa aqui eu vou... Essa aqui eu vou ter que comentar. Certo. Muito obrigada. Tá, eu aumentei o espírito esportivo sem querer, cara. Mas é tipo assim, não dá pra... E é só falar de colisões, porque exatamente, foi... Foi uma corrida bem... Porque qualquer besteirinha era topada, né? Tá, a gente vai fazer 3x0 daqui a pouco no... Leclerc, infelizmente, o Leclerc não fez nada, porque o Leclerc saiu no finalzinho. Ainda prova, né? A agrônica ainda terminou a corrida e foi sem posição. Eu também. Ah, mesmo assim. É a primeira corrida depois da renovação de contrato, que você... Nossa, cara, não deu... Não dá certo. Debaixo, não. Você foi muito bem nesse fim de semana. Foi incrível ver você no pódio. Isso aí. Próximo, a gente tem dois... Duas modalidades, perseguição de desafio e de ultrapassagens. A gente vai deixar pra depois. Galera, se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.